Olá pessoal, eu sou o Luciano Ramalho, eu sou um dos membros do Garoa Hacker Clube e hoje eu quero falar com vocês sobre o Telemob, que é um projeto que nós desenvolvemos lá. Para que serve o Telemob? Sabe quando o Congresso Nacional fica lá tomando as decisões deles sem ligar para o que a gente pensa? A gente se sente frustrado achando que não pode influenciar o Congresso Nacional, aí a gente assina petições naqueles sites e tal, e parece que não adianta nada. Mas eu acho que a gente tem uma outra forma de pressionar o Congresso Nacional que a gente não usa muito, que é o telefone, ou o telegrama, ou o fax, que são meios de comunicação mais difíceis de ignorar do que um e-mail. Então, a ideia do Telemob é muito simples. Por exemplo, agora nós estamos fazendo a campanha para que o Congresso Nacional rejeite, vote contra o PL Espião, o projeto de lei 215 de 2015, que é um projeto de lei que quer desmontar várias conquistas importantes do marco civil em termos de defesa da nossa liberdade de expressão, da nossa privacidade na internet, etc. Então, vamos dar uma olhada aqui no Telemob para vocês entenderem como que ele funciona. A ideia é muito simples. Quando você chega no Telemob, a URL atual é plespião.telemob.com.br, você vê essa tela, que tem um texto que explica a campanha, em defesa da liberdade na internet, fala do PL espião e tal, e aqui embaixo tem uma lista de estados. Você escolhe o seu estado para que seja mais convincente o seu discurso. Você vai falar para o deputado assim, eu como eleitor do seu estado, quero que você vote assim e assado. Quero que você rejeite o PL espião ou o PL 215. Então, por exemplo, eu vou escolher um estado aqui que já tem alguns registros para mostrar para vocês. Por exemplo, eu vou escolher Pernambuco. Quando eu cliquei em Pernambuco, aparece esse segundo passo aqui, que é uma lista de deputados, em ordem alfabética. Porém, se você rolar aqui, você vai ver que no final tem três deputados, uma deputada e dois deputados, que tem já um contato registrado. Então, isso é uma coisa importante. Nas listagens, a gente coloca aqueles deputados que já foram contratados no final. Por quê? Porque nós queremos estimular as pessoas a ligar para quem ainda não recebeu uma ligação. Então, eu vou escolher aqui o primeiro da lista. Na próxima página, o que acontece? Eu tenho todos os dados daquele deputado. Entendeu? Aqui eu tenho o telefone, o fax, o e-mail, o endereço. Tudo isso são dados oficiais da câmera que ela publica, para facilitar que os leitores influenciem. O que o Telemob faz a mais? É que ele sugere formas de comunicação, que você telefone, explica por que é melhor telefonar. Se não, você manda um telegrama, por que é melhor mandar um telegrama, etc e tal. Daí você, aqui embaixo, pode escolher qual é a forma de contato que você fez. Importante. Você tem que daí fazer. O Telemob não faz para você. Entendeu? Você tem que pegar o telefone, por exemplo, usar esse número que está aqui e você liga para lá. E aí você reporta o que aconteceu. Então você diz, eu fiz um contato via telefone. E aí você diz o que aconteceu. Tem aqui várias opções, por exemplo, falei com o deputado ou deputada em pessoa, falei com uma outra pessoa, deixei recado em uma máquina, etc e tal. Você reporta o que aconteceu. Tem um CAPT aqui, que infelizmente você tem que preencher um numerozinho simples. Então, você preenche esse número e aperta esse botão azul para dizer que você fez o contato. E aí o que acontece é que esse contato vai aparecer na listagem. Então a próxima pessoa que vier e, por exemplo, escolher o estado de Pernambuco, vai ver que já foi contatado esse deputado e vai escolher um deputado que não foi contatado. Entendeu? Então com isso o que acontece? A gente pode pegar 512 eleitores do Brasil inteiro e ligar para cada um dos deputados. Entendeu? Que é muito melhor do que todo mundo ligar para o presidente da Câmara ou todo mundo ligar para um deputado famoso que nem o Tiririca. Não adianta todo mundo ligar, fazer pressão sobre um ou dois deputados. A gente tem que fazer pressão igual sobre todos. Entendeu? Então essa é a ideia do telemóvel, pessoal. Dá trabalho para usar, sim, porque você vai ter que pegar o telefone ou você vai ter que mandar um telegrama. Mas tem um link para você mandar um telegrama lá, que é super simples. Você clica e paga 6 reais, dá para o correio e eles entregam o telegrama para você. Você pode mandar um fax, que também dá um certo trabalho. Enfim, todas essas coisas dão trabalho, mas são meios de comunicação mais difíceis do deputado ou deputada ignorar. Percebe? Essa é a ideia. Entendeu? Então se a gente tiver 5 mil pessoas usando o telemóvel, são 10 mensagens diferentes que cada deputado vai receber. Se tiver 50 mil pessoas usando o telemóvel, são 100 mensagens diferentes que cada deputado ou deputada vai receber. Isso eu acho que pode fazer uma influência, sim. Eu acho que o deputado vai pensar duas ou três vezes, se ele tiver um monte de gente mandando, telefonando e mandando fax, mandando telegrama a respeito de uma causa como a derrubada do PL espião, eu acho que isso pode fazer diferença, sim. Então vamos lá, pessoal. Use o telemóvel e divulgue o telemóvel. Mas não fique só na divulgação. Vai lá e usa, tá bom? Valeu, obrigado. Obrigado.